endividado a apontada da tentativa a terá o o o o o o e ele não é pelado. Isso é o nome da música dele. Vamos! Então vamos se ver? Silvio Lombrito! Silvio Lombrito! Silvio Lombrito! Silvio Lombrito! Silvio Lombrito! Foi então que eu percebi, não tive muita sorte O homem quer ser tudo, esse planeta tá de morte O carro que eu comprei, tive que financiar E a casa onde eu moro, é do BNH Ah, mora de planeta engraçado Onde já se nasce rolado Meio de cabeça pra baixo, agachado Careca, sem medo e pelado E a vida foi passando, cheia de problemas Depois de muita luta, me enquadrei no novo esquema Pra conseguir dinheiro, a gente tem que se virar E pra fazer tudo certo, muitos tem que apelar A mulher mais profita que havia era o homem O povo não votava, ainda passava muita fome Ah, mora de planeta engraçado Onde já se nasce rolado Meio de cabeça pra baixo, agachado Careca, sem medo e pelado Um sonho, então um anjo, voltou a me falar Existe só um jeito de você precisar voltar Pare de reclamar, comece a trabalhar Construa aqui na terra, tudo a paz que existe lá E se você fizer a parte que te cabe Então verá que o céu está em toda parte Ah, mostra que planeta engraçado Hoje já se nasce rolado Meio de cabeça pra baixo, agachado Careca, sem dente e endividado E aí, filma o brito pra gente Quem que é esse gatinho aqui? Esse é meu sobrinho Como é que você chama? Julinho Julinho, esse é o Julinho, gente? É, vem me ajudar a cantar Você que dá essa risadinha, é? É É? Risadinha gostosa, hein? Quando era nenê, hein? Ah, era quando era nenê? É Quantos anos você tem agora? Peraí Peraí Seis aninhos Seis aninhos Escuta, Tissi É? Tá tirando a roupa? É claro, Sandra Ó, eu já tô sem dente Agora eu já tô tirando a roupa Só falta eu cortar o cabelo Ah, é? E depois vai ficar endividada Que nem diz a música também, né? Tá no foco Mas vamos fazer o seguinte Vamos sentar aqui, olha Vamos sentar um pouquinho aqui Pra fazer um papo então com o Silvio Enquanto o outro se der Ele vai seguindo essa pizza É gostosa Essa pizza que é uma delícia Só pra você Obrigado E pra vocês, minhão Olha, eles estão comendo Pista da Cristal Que são uma gostosura E ficam prontas Em cinco minutinhos E ser encontrada Nas lojas de congelados Opa Então, agora eu quero saber Do Silvio Como é que tá o teu disco? Tá muito legal Olha A Tafi já tá fazendo Bastante sucesso Tô percebendo, né? Tem duas músicas já É... Muito executadas, né? O Louvado Seja Meu Senhor E... E essa Careca Tendente Pelado Falei, que pareça Dois estrenos, né? Mas a mensagem é uma só E é um LP muito bonito, né? Agora, nós pretendemos estrear brevemente um show Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo? Já tem data? Era pra ter sido estreado no dia 28 Mas nós adiamos Possivelmente vai ser em Janeiro Perfeito Um show muito bonito Se chama Por um Mundo Bem Melhor E você já está convidada Todo o pessoal aí E todo o pessoal de casa já está convidado, hein? Silvio Brito vai vir com um show de arrasar por aí E Silvio Quando você era pequenininho Você já cantava? Já Eu comecei a cantar com sete anos de idade Sete anos? Opa, então Um ano mais, Félix É, ele já está Já está começando mais cedo ainda Garotinho, ó que precoce Então, vamos oferecer Já fez dois discos, hein? Já fez dois discos, você? Pô, eu não fiz nenhum, hein? Ele tem seis anos, já fez dois Eu tenho 17, não fiz nenhum Opa Mas tudo bem Me aguardem Ainda vou chegar com um disquinho por aí Mas então, vamos oferecer para essa garotada maravilhosa Que veio aqui assistir a gente Para o Silvio e para o Julinho Vamos oferecer aquele desenho do TV Criança Opa, vamos lá É, é, é 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 É, 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 é É, 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 é